E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E aí galera, estamos aqui de novo com mais uma partida, mas não. Estreando aqui, esse game aqui, Vainglory. E bora lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, cara. Comecei a partida agora. É um PVPzinho. Ô louco, bicho. É... Cara, é um game bem diferente. É um MOBA diferente do tradicional que a gente está acostumado. Por vários fatores. Olha o cara se matando aqui. É... É aí galera, que eu já vou falar. É um game diferente por vários fatores, cara. Começa porque ele é só 3 contra 3. Vamos levar a torre. Ele é um game que é 3 contra 3. o mapa é bem diferente. É um mapa bem menor e só tem uma lane, né? O que a gente poderia dizer que é a mid lane. É... Então por isso que ele é um jogo diferente. Um MOBA diferente do que a gente está acostumado. Isso é bom, cara. É bom a gente jogar um game que tem um MOBA assim que não é igual aos outros todos os MOBA, né? O gráfico dele também é bem diferente. É... As torres, enfim... É uma parada bem diferente. Parece que é bacana, cara. Eu fiz os tutoriais aqui e estou jogando aqui. Agora vamos ver qual é que é do bagulho. Vou focar a torre, cara. Abilidade, tio. Boa. Aventar essa aqui. Sempre foge, né, tio? E o game é gostoso de jogar até, cara. O cara até pegar o costume aqui é meio complicado, mas depois que pega também... Só que ele está meio xarope. Um já era. O cara foi atrás de kill, velho. E vai morrer. Oh, eu não posso esperar. Você sabe que ele está com um pouco ansioso. Ou eu vou morrer. Um já era pra mim. Que loucura, cara. E a compra de item também aqui é só na base, né? Não é igual o Heroes Evolved que o cara pode comprar quando está jogando ali mesmo. É só na base. É... É bem da hora, cara. Peguei um campeão aqui e eu não sei se ele é muito bom, cara. Eu não curti muito ele, não. Mas bora lá. Eu ganhei ele no começo, fazendo os tutoriais ali a gente ganha ele já, né? Não sei. Vamos ver. Boa. Eu ainda estou errando meio os botões aqui para poder usar as habilidades, cara. Eita, o Torre foca logo em mim. Volta, 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 volta. Eita, volta, volta. O cara fica perdendo tempo tentando pegar nós aqui e a Torre deles já era. Beleza, vamos aqui. Eita, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Deve ter feito isso. Beleza. Nossa, cara, como é que a gente está te dando pouco dano. Nossa, cara. Tá louco. Muito pouco dano, cara. A gente já morreu três vezes já. comprar item, cara. O outro está lá na jungle só e sei lá o que ele está fazendo lá. já percebeu. Já percebeu uma coisa. Esse jogo aqui tem que vir vem para o meio, cara. Quer ganhar o jogo tem que vir no meio e levar as lanes, cara. Perder muito tempo não que daí já... não sei como tu ganhar não, cara. Essa aí não tinha como. Agora você está me jogando ali, tá? Boa. Quase me ferrei, mas deu. Beleza aqui, que era para ser a ult. Não sei se é a ult. Só tem três skills, né? Eu vi que tem bastante coisa diferente tanto nas habilidades como no... Ataca ela aí. Ui, já quase... Quase tomei, cara. Boa. Vou dar aqui o potão. Nossa, cara. Eu estou sem passinho, mano. Caraca, o herói não morre, velho. Isso, se esconde aí no matinho. Beleza. Estou com pouca mana, cara. Nossa, tomei. Caraca. Beleza, agora a gente pode comprar. Vou comprar mais um itemzinho. Mas, cara, estou curtindo o game, cara. Está bem da hora. Estou jogando PVP já, não é contra a boot. Mas a ideia do game é bem da hora. Eu vi que tem bastante coisa diferente. Para te conseguir skin também, tu pode conseguir umas paradas de umas cartas lá e formar skin. A gente até tem uma skin formada já. Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo de treinar skin aqui para vocês. Mas parece que é uma ideia bacana, cara. Vamos ver. Eu vou... Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Se eu vou começar a jogar, me encarnar. O que é isso, maluco? Morreu, filho. Cara, eu vim me atacar no meio da torre, mano. Cara, como é que... É muito... Isso aí é complicado, ó. Isso aí é complicado. Complicado aqui tá de acertar os inimigos, cara. Cara, tem que clicar em cima para atacar eles. Eu não sei se tem algo diferente para fazer, mas é complicado. Se ele tá no meio dos minions, a gente clica nos minions e não clica neles. Então isso é meio complicado. Você acertou meu breath. Nossa, cinquenta em cima do cara, velho. Ah, não é mentira. Olha isso. A build dos itens aqui também não sei como é que tá. Se eu tô fazendo... Titi, vamos ver aqui. É. Acho que a gente tá levando uma sova, cara. Boa. Caraca, velho. O que é isso? O outro ficou uma hora na base. Normal. Nossa, três morremos. Nossa, três morremos. Ficou muito tempo aí para usar a saúde, cara. Muito tempo mesmo. A estratégia desse game aqui tá bem diferente, né? Até porque tem como ficar escondido nos matos, né? Bem diferente do Heroes of Wolverine. Eu vejo que ele fica bastante escondido e depois ataca. Vamos sacudar isso aí também, cara. Uma boa estratégia. Ficar escondido ali, boqueado, só esperar alguém atacar. Legal. Curti. Não serve pra porca de nenhuma. Essa Ush dele não serve pra nada, bem dizer, cara. Não vi vantagem nenhuma. Ele só demora mais pra atirar e ainda a gente perde o cara. Ficar escondido ali porués. Allied hero que'M matisse den. Ficar deck nak swallow. Tontoito. Ficar escondido ali. Ficar escondido ali. Ficar escondido ali. Ficar escondido ali. O que é isso? O que é isso? Eu não peço. Eu não peço. Eu peço o meu sangue. Nossa, olha o dano do outro cara ali. Que isso cara? Olha o dano do cara em mim. Esse cara é com certeza de ser tudo viciado. Ele deve estar jogando a tempo. Esse cara só pode. Caraca, maluco. Mas eu curti o game até, cara. É bem diferenciado. O que é isso? Eu não curti muito esse herói não, cara. Não gostei muito das habilidades dele. Não curti muito. O time deslizou o Kraken. Ah, que mentira. Deu GG pra eles. É, meus heróis aliados aqui não são muito bons, não. O que é isso? 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 Boa. Hum, já era. Nossa, cara. Eu sabia que ele ia matar, não tinha o que fazer ali, não. O cara ficou ali defendendo, mas... Era GG na certa. Da hora, cara. Curti essa DLC bons, tui essas paradas aí. Diferente, cara. 10 barra... Nossa, os caras não mataram nada, velho. 3 barra 7, 3 barra 14. Meu Deus. Mas, enfim, galera. Essa é a partidinha, esse é o game que eu queria trazer pra vocês aí. Tô pensando em começar a jogar esse jogo, então deixa nos comentários o que vocês já, se vocês já jogaram e tal. E é isso, galera. Obrigadão por ficar até o final do vídeo, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal, aí ativa o sininho pra receber na descrição de vídeo novo. Deixa nos comentários sugestões de conteúdo e tudo mais. Apeca o like aí pra dar aquela força aí, trazendo novidade pra vocês aí, beleza? E é isso, brigadão, galera. Tamo junto, é nóis e falou!